A pesquisa do PROCON entrou em contato com 26 depósitos de gás de cozinha em Juiz de Fora. O valor médio do botijão de 13 quilos está em 106 reais e 60 centavos. Nós já fazemos acompanhamento da pesquisa de preços de gás desde agosto de 2021. Nós temos observado que de maio de 2022 para cá está havendo uma certa estabilidade no valor do preço do gás, principalmente do P13 e com uma queda considerável do P45. O botijão mais barato foi encontrado a 95 reais na região oeste e o mais caro a 125 na região sudeste. O PROCON explica essa variação de preço. O que a gente pode observar é que a margem de lucro que é aplicada nos diferentes depósitos influencia, o valor de retirada e de entrega também influencia e a marca do gás também influencia. Nesse depósito de gás na região nordeste encontramos o botijão de gás sendo vendido na porta a 96 reais e 99 centavos. Nesse valor aí é o preço da nossa portaria, entendeu? E é um preço assim, um dos melhores que tem na nossa região. Então assim, a portaria aqui hoje é uma portaria boa, que é onde todos os nossos clientes vêm, buscam e fazem a retirada. Temos as entregas também. Mesmo com valor estável, como revela a pesquisa do PROCON, o gás de cozinha continua salgado para alguns consumidores. Esse restaurante no centro de Juiz de Fora gasta em média 30 botijões por mês. Léo costuma pagar 104 reais pelo botijão e o gás por aqui começa a trabalhar cedo. Começa o dia já fervendo quase 100 litros d'água. É água para o feijão, água de tudo já começa a ser fervida assim que chega. O frio aumenta muito o consumo, por isso também tem esse consumo mais pressivo, né? Demora para tudo, até para lavar os utensílios também. Tem que esquentar um pouquinho d'água para não gastar muito material de limpeza. E outros detalhes que um restaurante tem que fazer para ajudar a diminuir o consumo. O empresário tem pensado em outras alternativas para aliviar o bolso. Analisado outras propostas, né? Como o gás natural, né? Como sair do botijão P13 e ir para um tanque, né? Uma outra proposta, né? Mas não estou vendo essa baixa como teve nos combustíveis, né? No caso da gasolina, o gás não aconteceu. Faz pouco tempo, algum tempo que ele não aumenta, mas os aumentos que ele teve para trás foram muitos e foram sequentes. Foram um atrás do outro, foram aumentos expressivos e hoje a gente ainda está tentando lutar e é difícil repassar isso. O PROCON pede que o consumidor fique atento a alguns pontos na hora de comprar o gás. Nós orientamos que no momento da entrega do gás, o consumidor fique atento se há lacre no botijão de gás, se a ficha com orientação junto ao lacre tem uma orientação de como colocar o gás, se o botijão não está amassado e se o botijão tem em alto relevo a marca do gás que ele está comprando. E também ficar muito atento ao local de compra e em caso de desconfiar que o local seja clandestino, fazer a denúncia para nós aqui do PROCON.